Bota a Bota S.H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Bota, 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 tira, 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 t Bota, 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 tira, 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 t Cheguei em casa, era fofoca danada O meu vizinho brigando com a namorada Pois ele estava reformando a sua casa Ele botando a madeira, mas ela não comportava Cheguei em casa, era fofoca danada O meu vizinho brigando com a namorada Pois ele estava reformando a sua casa Ele botando a madeira, mas ela não comportava Bota, 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 bota Sobe, desce, sobe mais uma vez, quebra, remexe Agora dá aquele rebolado gostoso assim, vai, vai Desce, sobe, rebolta Dá aquela vestida bem gostosa, que as mulheres ficam loucas E faz o bota-bota assim Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Tira-tira-tira-tira-tira-tira Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira Todo mundo no bate-coxa Só fica de baixo Nem cesta é claro, ouvir Olha o bate-coxa Sucesso antigo de volta Olha a Samara chegando A mais gostosa e a mais velha Se bota Pois a linda, charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E te fazer amor E te fazer amor Pois a linda, charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E te fazer amor Te fazer amor E te fazer amor Ela é bonita e charmosa Neguinha vingosa A Samara Você não quer mais A Samara Você não quer mais, a Samara trai Tende um beijo atente O que você me traz Eita menina gostosa Vai Quero, 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 quero Chips E se os teclados ao vivo A pisada comigo é assim É diferente Coisa linda, charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E te fazer amor Te fazer amor Te fazer amor Coisa linda, charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E te fazer amor Te fazer amor Te fazer amor Ela é bonita e charmosa Neguinha vingosa A Samara trai Você não quer mais, a Samara trai Tende um beijo atente Olhar de serpente A Samara trai Você não quer mais, a Samara trai Me diz aí Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai, porque você me trai Nesse pecado E a pisada mais gostosa do Brasil Vai, 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 bate, puxa, diz, diz Olha o solinho, galera, todo mundo no bate-coxa Agora eu chamo você, meu parceiro, é, pra fazer essa música comigo Vai, 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 diz Esse é o top, me balança as menininhas Que eu de olho em você e vou beijar você todinha Primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu Sobe, ela desce, vai no som da pisadinha Que eu de olho em você, vou dar copinha pra bundinha Primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu Eu vou virar o bicho feio e vou morder você todinha Eu vou virar o bicho feio e vou morder você todinha Primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu Que o gostoso é o solinho O solinho é gostoso, mas também aquele bate-coxa ali da cintura pra baixo, meu parceiro O bicho pega Esse é o top, me balança as menininhas Que eu de olho em você e vou beijar você todinha No meu pai, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, pai, eu Sobe, ela desce, vai no som da pisadinha Que eu de olho em você, vou dar copinha pra bundinha No meu pai, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu E vou morder você todinha Eu vou virar o bicho feio e vou morder você todinha Primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, primeiro eu, pai, eu, mas o gostoso é o solinho E a pisada mais gostosa do Brasil E aí meu parceiro, e as meninas embaixo só Esse é o leite, bate e coxa, viu, Ellison Valeu meu parceiro Seca pra cá, minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer o peneirado Que vocês vão adorar É a dança do mimoso E também da peneirinha E o cabra pra ser bom Tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor Tem que mexer as cadeiras Pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneirena Peneirena, 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 peneira, peneira Ela peneirena, peneirena, peneirena Peneirena, 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 p Fazer o peneirado que vocês vão adorar É a dança do mimoso e também da peneirinha E o cabra pra ser bom tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor tem que mexer as cadeiras Pra ficar melhor ainda tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Sim, já, sim, já, vai É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Ui, rapaz, é aquilo ali, menino Opa, te coxa, vou danar Ô, donada, tu quebra Deixa esse teclado é a pisada mais gostosa do Brasil Aqui é 5% ao vivo, meu parceiro Olha a parada passando no meio do salão É que a gente faz agora, meu parceiro Elvis Vamos fazer assim, vai Toda vez que eu chego em casa A parada da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A parada da vizinha tá na minha cama Diz aí o S, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me der Diga aí o S, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me der Ele vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A parada da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A parada da vizinha tá na minha cama Diga aí o S, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me der Diga aí Roger o que você vai fazer Eu vou comprar um pau pra mim Ele vai dar uma bolada na barata dela Ele vai dar uma bolada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama E toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diga aí Luizinho o que você vai fazer Eu vou comprar um exercício pra mim Diga aí Luizinho o que você vai fazer Eu vou comprar uma furadeira pra mim defender Ele vai dar uma toqueada na barata dela E toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diga aí Sergio o que você vai fazer Eu vou comprar uma furadeira pra mim defender Diga e segue o que você vai fazer, eu vou comprar um furadeiro pra me defender Ele vai dar uma furada na barata dela E toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diga e segue o que você vai fazer, eu vou comprar uma bombinha pra me defender Diga e segue o que você vai fazer, eu vou comprar uma bombinha pra me defender Aí o bicho pega meu parceiro, eu vou dar aquela bombada hein Vamos arrochar meu parceiro Ela vai dar Eu também vou dar Rapaz, você não sei não, mas ela vai dar uma coisa Arrocha a mamãe Grande sucesso de volta meu parceiro S Essas gatinhas aí vão se preparar agora, vem pra fazer assim ó O toque nasce torto, não cresce direita A menina que requebra a mão e pega na cabeça E pra que nasce torto, não cresce direita A menina que requebra a mão e pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai Domingo ela não vai, vai, vai Olha, Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete em cima e mete em baixo E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete em cima e mete em baixo Segura agora, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan A galera tá ensaiada aí embaixo, meu parceiro Ô gatinha, sensualiza O toque nasce do, nunca se direita, a menina que requebra a mãe pega na cabeça O toque nasce do, nunca se direita, a menina que requebra a mãe fica na cabeça Olha a domingo, ela não vai, 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 domingo ela não vai, não, vai, vai, vai Olha a domingo, ela não vai, 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 domingo ela não vai, não, vai, vai, vai Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mequeci, me mete em baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mequeci, me mete em baixo E depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan e amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura, vai, e vai, e vai, e as meninas é segurando, viu? E a pisada mais gostosa do Brasil, deixa os teclados ao vivo Tem muito amor de soca aí embaixo, né minha galera? Mas não se preocupe não, é só ficar no bate-coxa que elas não encostam não, viu? E eu quero ver assim Dois, três, quatro Tem santa e clá de a pisada mais gostosa do Brasil, ao vivo E a muri soca, 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 soca E a morta soca pica, 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 pica Amor e soca, 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 a galera E a muri soca pica, 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 pica Quero dormir de noite, não consegui dormir E os ombito no ondito, e a muri soca vem aí Amor e soca, soca, soca Vamos arrochar, vai Quero dormir de noite, mas eu não consigo Amorissaca vem morder, vem morder no meu ouvido Quero dormir de noite, mas eu não consigo Amorissaca vem morder, vem morder o meu ouvido Amorissaca, soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Joga baixinho, joga baixinho que eu quero ver essa galera Ei, dizem que eu e papai quando a gente sai é uma loucura, né Eu quero ver assim, vai Meu pai é foda, no sufoquinha meu pai pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, no sufoquinha meu pai pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as copinhas Eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas É, é, esse negócio tá ficando é bom O papai doido, tu não pega as novinhas não Eu já tá mil e eu que tá com os dois Cadê o gritinho da galera? Vem seus teclados ao vivo E a vaqueira mais gostosa pra galera Tchê, 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 paixão Vamo arrochando, galera E vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Quem tiver dentro não sai, pode entrar quem tiver fora Essa banda é de custódia e o Nordeste todo adora Forrózão a rede ouro, está começando agora Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Forrózão a rede ouro É uma banda animada Tem suígue e bandeirão Forró, peça de toada Animação de vaqueiro Nas festas de vaqueiro Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Forrózão a rede ouro Você já sabe quem é É uma banda nordestina Que o povo bota fé Assim receba um abraço Do cantador Que o povo bota fé Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Vaqueiro pode pegar, não demole exercitou Eu disse dançar forró, forrózão a rede ouro Segura Vem seus peclados e apisados, é assim meu parceiro Esse é pra tocar nos faredores Eita, tô achando que hoje eu não chego em casa não, viu? Vou deixar só pra amanhã Alô vaqueiros e vaqueiradas É que ele é pra se ter seus teclados Avisa a mulher lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa parra Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa parra Eu vou ficar por aqui Aqui tem mulher bonita Matando nós de paixão São pandeiro puxa o pole Trástica do randeirão Tem festa de apartação E é isso que a gente adora Tem mulher nos plaquerando Daqui eu não vou embora Avisa a mulher lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa parra Que hoje eu não posso ir Avisa a mulher lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa parra Gostei muito dessa parra Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa parra Eu vou ficar por aqui Ó o safoneiro bom da gorda Eita randeirão Essa aqui é pra gente conhecer o dia Deixa os teclados ao vivo Todo mundo só chateando Agarradinho vai É bem gostoso assim O autêntico forró Nos braços já morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Outro lampião acesuada Roupa escancarada Enche de um amassado Debaixo de um bandão Num copo de cerveja A viola na parede E uma rede combinando a balançada No cantinho da cama O rádio abriu o volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira Que é a minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita velha E a lua malandrinha Pela brechinha da feira Autógrafo do cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira Que é a minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita velha E a lua malandrinha Pela brechinha da feira Fotógrafo do cenário de amor Verdadeiro, autêntico, forró Ao vivo Nos braços de uma morena Fazer morrer um dia Ainda me lembro do cenário de amor Um apinhão aceso Guarda-roupa escangarado Feche de um amassado Debaixo de um bandão Um copo de cerveja Viola na parede E uma rede Combinando a balança No cantinho da cama O rádio abre o volume O cheiro de amor E de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira Que é a minha bela cela Ao lado do meu velho avalço De caçador Que tentação Minha morena Me beijando Debaixo de uma beira E a lua malandrinha Pela brechinha da feira Fotógrafo do cenário de amor No maisteira O meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira Que é a minha bela cela Ao lado do meu velho avalço De caçador Que tentação Essa galega Me beijando Debaixo de uma beira E a lua malandrinha Pela brechinha da feira Fotógrafo do cenário de amor Vem seus teclados ao vivo É mais gostoso Música 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 Dançando forró ao vivo Deixe os teclados E as mais antigas Música 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 Fui ao cinema Com minha prima Tereza Vejo o que é que deu Que humilhação Tereza dura Não tinha nenhum custão Chegou na porta Foi a maior confusão Fui ao cinema Com minha prima Tereza Vejo o que é que deu Que humilhação Tereza dura Não tinha nenhum custão Chegou na porta Foi a maior confusão O porteiro falou Se a Tereza entrar Eu vou chamar a polícia Pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo Soldado e o sargento Mas só saio daqui Quando eu volto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Que a Tereza tá dura Agora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu posso até pagar Música Eita prima danada Que só me arranja confusão Viu? Mas ela é gente boa Ela é gente muito Muito legal Vamos dançar forró Vamos chuchotear galera Fui ao cinema Com minha prima Tereza Veja o que é que deu Que humilhação Tereza dura Não tinha nenhum custão Chegou na porta Foi a maior confusão Fui ao cinema Com minha prima Tereza E veja o que é que deu Que humilhação Tereza dura Não tinha nenhum custão Chegou na porta Foi a maior confusão O porteiro falou Se a Tereza entrar Eu vou chamar a polícia Pra fazer ela apagar Pode chamar o carro Saudade e o saqueiro Só saio daqui Quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Que a Tereza tá dura Fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu posso até pagar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Que a Tereza tá dura Fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu posso até pagar Ó bichinha, deixa ela entrar só um pouquinho, bela bem, bela bem A bichinha nunca entrou, nunca entrou no cidre E todo mundo chachateando Porró das antigas Sabe aquela menina sentada ali Com olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Com sem graça, vendo o presente e o bazar Coração de um assunto, ela já sabe qual é E esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Comente pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem tá forrosa e apaixonado com os seus negócios Sabe aquela menina sentada ali Com olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Com sem graça, vendo o presente e o passado Conversando de um assunto E ela já sabe qual é E esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis E faz ela feliz Cuida bem dela Todo mundo no arrasta pé O autêntico forró Com esses teclados ao vivo Sou nordestino Gosto muito de forró Passa a noite e vem o dia E eu arrochando o nó Vem cá menina Vem dançar esse forró Nossos corpos ao ladinho Misturando o subal Depois da dança Vamos ali conversar E depois dessa conversa Começa a namorar Vou te beijar Tia carícia todinha Chama de meu bebê E de minha cabritinha Mas eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu mamo quando eu quero Porque a cabritinha é minha Sou nordestino Gosto muito de forró Passa a noite e vem o dia E eu arrochando o nó Vem cá menina Vem dançar esse forró Nossos corpos ao ladinho Misturando o subal Depois da dança Vamos ali conversar Depois dessa conversa Começa a namorar Vou te beijar Tia carícia todinha Chama de meu bebê E de minha cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu mamo quando eu quero Porque a cabritinha é minha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu quero mamar Nos peitos da cabritinha Eu mamo quando eu quero Porque a cabritinha é minha Música nova pra galera É o São João 2013 Com abração meu prefeito Fernando Ler Olha aí, vinda aí, gente! Na emenda, amarra a corda direito Tô na emenda pra corda arrebentar Na emenda, eu quero trabalho bem feito Todo mundo satisfeito, brincando de emendar Na emenda, tem moça que quebra a jura Na emenda, depois não pode emendar Na emenda, mas cantador de viola Arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar Vem seus teclavos ao vivo Na emenda, eu vou fazer um engenho Na emenda, de corda de caroar Na emenda, é um trabalho bonito Mulher torcendo os campinhos, fazendo a corda rochar Na emenda, os lelhos estavam brincando E na emenda, depois deram pra brigar Na emenda, brincadeira criou dó O vovô enganou o vovô na hora de emendar Emenda, vovô Pegou pesado vovô, se bora Vem seus teclados O autêntico forró, ao vivo Eita, que nesse porró Só vai dar eu e você Se bora Eu tô doidinho pra me deitar naquela cama Eu tô doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soltar o candinheiro Juntar uns traveseiros Começar nosso forró Eu tô doidinho pra me deitar naquela cama Eu tô doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soltar o candinheiro Juntar uns travesseiros e começar nosso forró E hoje acontece o que acontece, vai ter a mão na cabeça, pé o dedão do pé Quem é que não quer unha-conheco, bagunçar, escurronçar, um burra de caponé E hoje acontece o que acontece, vai ter a mão na cabeça, pé o dedão do pé Quem é que não quer unha-conheco, bagunçar, escurronçar, um burra de caponé Eu tô doidinho pra me deitar naquela cama, eu tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Doidinho pra te matar de cheiro, soprar um grande dinheiro, juntar uns travesseiros e começar nosso forró Eu tô doidinho pra me deitar naquela cama, eu tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Doidinho pra te matar de cheiro, soprar um grande dinheiro, juntar uns travesseiros e começar nosso forró E hoje acontece o que acontece, vai ter a mão na cabeça, pé o dedão do pé Quem é que não quer unha-conheco, bagunçar, escurronçar, um burra de caponé E hoje acontece o que acontece, vai ter a mão na cabeça, pé o dedão do pé Quem é que não quer unha-conheco, bagunçar, escurronçar, um burra de caponé É eu e você no salão, se bora! Tem tanta bobeira, tem tanto balão Vem tentar brincadeira, todo mundo no terreiro, fazendo adivinhação Eu sou João, eu não, eu sou João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Enchi a cara, não gostei da brincadeira, não gostei da brincadeira, a moça me falou Saí correto, lá pra baixo da fogueira, meu rosto na bacia e a água se derramou Tem tanta bobeira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro, fazendo adivinhação Eu sou João, eu não, eu sou João, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Enchi a cara lá no pata, não gostei da brincadeira, a moça me falou Saí correto, lá pra baixo da fogueira, meu rosto na bacia e a água se derramou A lambada mais gostosa do Brasil Leia seus teclados ao vivo Bate força, amiguinha, se bora Colômbia, colombia, colombia, colombia A festa vai começar E a poeira vai levantar Pra que ninguém fica parado Dança com ele e seus teclados Colômbia, Colômbia, Colômbia Vamos pra Colômbia, dança a lambada E vamos pra Colômbia, dança a salsa Colômbia, 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 Colômbia Colômbia, 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 Colômbia Eita, todo mundo se apegado Chega pra frente, vai E a festa vai começar E a poeira vai levantar Pra que ninguém fica parado Dança com ele e seus teclados Oi, 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 oi Colômbia, Colômbia, Colômbia Colômbia, 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 Colômbia E o C, e o C, e o C, agora segura, diz E vamos pra Colômbia, dessa lambada Vamos pra Colômbia, dessa salsa Colômbia, 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 Colômbia Joga bem gostoso, vá! Onde tem cachaça, cerveja gelada, tem mulher daquele jeitinho A lambada mais gostosa do Brasil, tem seus teclados ao vivo É pra tocar no paredão, e no meio do cabaré Se tem muita cachaça, vai ter muita mulher É pra tocar no paredão, e também no cabaré Bota cachaça no meio, e chama essa mulher, vai! Gatinha, vou encaixar primeiro e você vai vir na régua Simbora, vai! É, 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 é É pra tocar no paredão, e no meio do cabaré Se tem muita cachaça, aqui tem muita mulher É pra tocar no paredão, e no meio do cabaré Se tem círcula gostosa Já sabe qual é o retiro Tô gostosa, tô gostosa E que a sua primeira aí você deve dizer E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger Tá homem e mulher ali só na primeira E aí rapaz, como é que é? É pra tocar no paredão, e no meio do cabaré Se a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger Toma, vai E que a sua primeira aí você vai me diger A lavada mais gostosa do Brasil Deixe os teclados ao vivo Receba a ordinária Receba a ordinária E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger E que a sua primeira aí você vai me diger Obrigado.